Tem 10, processo 4.8.564.2016, dígito 71. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Ventos de Santa Joana 1, Energias Renováveis, Santa Joana 3, Santa Joana 4, 5, 7, Ventos de Santo Augusto 3, 4, 5, todos em face do despacho 841 de 2016, que não reconheceu a ocorrência de excludente de responsabilidade pela atraso na implantação das usinas, objeto das portarias MME 221, 238, 271, 272, 274, 275, 341 e 342 de 2014, e negou a revisão dos marcos do cronograma físico de obras, deslocamento do período de suprimento dos contratos e a suspensão do pagamento do encargo de uso do sistema de transmissão das recorrentes. Diretor-relator, doutor Reivi Barros. Trata-se de um pedido de reconsideração. Diz-o, após o leilão número 09-2013, de compra e vinda de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, foram otorgadas as seguintes autorizações de fontes eólicas. Então, tem a minha relação das fontes, que já foram citadas pelo secretário-geral, também associadas às portarias, mas o mais importante é que o marco inicial de operação, inicialmente previsto para 1º de janeiro de 2016. Em 30 de dezembro de 2015, as requerentes solicitaram medida cautelar para reconhecimento de causas excludentes de responsabilidade pelos atrasos neste marco, decorrente de, primeiro, um embargo ilegal, a linha de transmissão de interesses restritos, das requerentes, pelo Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, por intervenção na APA Chapada do Araípe, e suspenso por meio de agravo de instrumentos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com impacto negativo de 13 dias nos cronogramas. E o outro aspecto é a queda da linha de transmissão de terceiros, sobre a linha de transmissão de interesses restritos das eólicas, com um pleito de mais cinco dias adicionais de excludente de responsabilidade. Além disso, solicitaram a revisão do cronograma físico de obras, o deslocamento do período de suprimento dos contratos, a suspensão do pagamento do encargo do sistema de transmissão e o envio ao Ministério da Energia do pleito de prorrogação das autorizações. Em janeiro de 2016, a requerente aditaram o pedido inicial, incluindo quatro novas usinas no pleito inicial. Em 29 de março de 2016, a CFG, através do Memorando 106, concluiu não haver nexo causal entre o embargo e o atraso na entrada em operação comercial das eólicas. Em 30 de março de 2016, o juízo da 22ª Vara Federal deferiu medida liminar e determinou que a ANEL condicione a conclusão do processo administrativo, a aplicação de quaisquer penalidades em decorrência da não entrada em operação do complexo eólico na data estabelecida no cronograma original do projeto, qual seja, 1º de janeiro de 2016, e a exigência do registro de montantes de energia elétrica para recomposição de lastro de energia e potência relativamente à energia não entregue do ICCAR a partir de 1º de janeiro de 2016, em razão do atraso nas obras. Em abril de 2016, a Procuradoria emitiu o parcer 162, analisou as excludentes responsabilidades alegadas e concluiu pelo não reconhecimento do embargo ambiental e da queda das linhas de transmissão de terceiros sobre a LT de interesses restritos das requerentes como causas de excludente responsabilidade. Também, em abril de 2016, a diretoria emitiu o despacho 841 e deliberou pelo não provimento do pedido. Em 20 de abril de 2016, as requerentes interpuseram o pedido de reconsideração, por meio do qual requerem a reforma do despacho, com vista da revisão dos marcos do cronograma físico de obras das usinas, de alocamento do período de suprimento do CCAR de 18 e 15 dias e a suspensão dos pagamentos dos encargos de uso do sistema de transmissão é útil no período de atraso correspondente às excludentes responsabilidades. Em 25 de abril de 2016, o processo foi distribuído. Em 23 de maio de 2016, minha assessoria, através do memorando 224, consultou novamente a Procuradoria a respeito da possibilidade de reconhecimento de nexo causal entre o embargo do ICMBio e a realização dos testes que estavam previstos na portaria 221, isso no caso período de operação em teste que compreende entre 15 de novembro de 2015 a 15 de dezembro de 2015, tendo em vista a dificuldade técnica de se realizar os testes das 15 unidades aerogeradoras em período reduzido, ou seja, de 15 de dezembro a 1º de janeiro de 2016. A Procuradoria emitiu um novo parecer, agora de número 1541, reavaliou o processo, consultou novamente a SFG e concluiu pela manutenção do posicionamento já exarado no parecer 162. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedir de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria colegiária da ANEL, que não reconheceu a ocorrência de excludente responsabilidade pelo atraso na implantação de usinas eólicas. Inicialmente, a Procuradoria não verificou fatos novos ou argumentos relevantes que justifiquem a revisão da decisão da diretoria, uma vez que a requerente apenas reitera alegações que já foram examinadas nos autos. A requerente alega que o atraso decorreu de casos fortuitos em razão da queda de linha de transmissão de terceiros e de embargo ambiental do ICMBio. E, ao analisar os fatos, a Procuradoria entendeu que esses eventos invocados pela requerente devem ser enquadrados como hipóteses de fortuitos internos, ou seja, eles fazem parte dos riscos inerentes ao empreendimento. No caso, a instrução técnica demonstrou que o embargo ambiental, além de ser um evento previsível, não impactou a implantação das usinas, estando ausente, portanto, o nexo causal. Do mesmo modo, quanto à queda da torre de transmissão, a Procuradoria considera que o fato não pôde ser considerado como extraordinário e imprevisível, já que incidentes de construção também são riscos inerentes ao negócio da requerente. Assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. O pedido do agente consiste no reconhecimento excludente e responsabilidade de 18 a 15 dias de atraso na entrada na operação das eólogas citadas anteriormente. A empresa justifica seu pedido, alegando que os dias de atraso foram devidos a dois fatores que fugiram da sua responsabilidade. Aí, no caso, o embargo, feito pelo ICMBio e também em função da queda da linha de transmissão de terceiros sobre a linha de direitos exclusivos restrito. A diretoria decidiu pelo não reconhecimento do nexo de causalidade entre os eventos elencados pela geradora e o atraso na entrada da operação dos empreendimentos. Em seus pedidos de reconsideração e recorrentes, ratificaram requerimentos iniciais e buscaram esclarecer algumas alegações conforme transcrição a seguir. A reação em cadeia ocasionada pela impossibilidade de analisação de uma linha que, diga-se, já estava pronta, prejudicou claramente o início escalonado dos testes de analisação da sincronização da comunicação dos parques eólicos, causando um acúmulo de eventos barras pendências a serem solucionadas no período pós-realização dos parques, resultando no atraso da entrada de uma operação comercial da usina, todos os fatos que não podem ser imputáveis ao empreendedor. Quanto ao embargo ambiental, a SFG concluiu que, apesar do embargo que impedia a analisação das linhas de transmissão de interesse restrito das eólicos, o cronograma de operação em teste ainda era execuível, tendo em vista que estava previsto para acontecer até 15 de dezembro de 2015, portanto, cinco dias após a final do embargo. Assim, a superintendência concluiu não ter havido impacto no cronograma dos empreendimentos, ou seja, o tempo do embargo não deveria ter impactado na entrada em operação do empreendimento. Adicionalmente, a Procuradoria ponderou que no setor elétrico são frequentes os casos em que os empreendimentos do segmento de geração e da transmissão apresentam dificuldades na obtenção das licenças ambientais e que esta situação é previsível. Inclusive, demonstrou que o exame do edital de número 09-2013, do qual as interessadas sagraram-se vencedoras, indica que, dentre as condições de outorga, a observância da legislação ambiental e de seus requisitos para a obtenção das licenças correspondentes por sua conta e risco. Em relação à queda da intermissão de terceiros, a diretoria concluiu que, apesar de se tratar de um evento imprevisível, não excluir a responsabilidade dos agentes, pois também constitui risco inerente ao negócio praticado. Segundo a Procuradoria Federal, a hipótese de se permitir que os riscos inerentes à atividade empresarial não sejam arcados pelos empresários distorce a lógica da exploração da atividade econômica em um sistema capitalista de produção, transferindo a terceiros a repercussão econômica negativa que deveria ser assumida pelo empresário. Assim, em relação à queda das torres, não reconheço a ocorrência no caso de fortuito ou força maior, pois tal fato não se trata de fato de excludente responsabilidade dos agentes quanto à implantação da usina eólica e da linha de transmissão de interesse restrito. Isso porque o fato gerador poderá exigir do agente responsável pela LT que tombou a reparação dos lucros e perdas cessantes no caso de pacto financeiro decorrente do atraso da entrada da operação comercial dos empreendimentos atingidos. Devido aos acidentes ocorridos, ou seja, os contratos de compra e venda de energia firmados em decorrência dos leilões são claros no que de respeito à alocação de risco cabendo aos empreendedores vendedores o risco pelo atraso verificado sendo de sua exclusiva responsabilidade e onas o sistema de transmissão de interesse restrito. Quanto ao embargo ambiental acompanho o entendimento da SFG de que era possível a realização dos testes nas instalações da usina e, portanto, tal circunstância não justifica a concessão do excludente de responsabilidade para o atraso na operação comercial das usinas. Conforme a análise da SFG e da Procuradoria Federal, com o que concordo, ambos os eventos estão na área ordinária do negócio e não deveriam ser arguidos nem como ato do poder de público ou, no caso, nem no caso fortuito ou de força maior. Portanto, diante do exposto do que consta no processo 4250064, de 2016, dígito 71, voto por conhecer e negar o provimento ou pedido de reconsidração interposto pelos eventos de Santa Joana 5, energias renováveis, ventos de Santa Joana 3, energia renováveis, S.A., Vente Santa Jona 7, Energia Renovável S.A., Vente de Santo Augusto 4, Energia Renovável S.A., Vente de Santa Jona 1, Energia Renovável S.A., Vente de Santa Jona 4, Energia Renovável S.A., Vente de Santo Augusto 4, Energia Renovável S.A., Vente de Santa Jona 1, Energia Renovável S.A., e Vente de Santa Jona 4, Energia Renovável S.A., Contra o Despacho 841-2016. Em discussão? Só depois, para precisar, porque eu vi que está repetido no ato, tem santo repetido aqui. E, como está no ato também, é só ver que tem Santa Joana 1 e 4, está repetido, aí tem que ver se está repetido, é outro no invés do 4, porque é muito número, e Santo Augusto também. Só para corrigir, porque o ato também está assim. Em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer e negar provimento, o pedido de reconciliação interposto pelas empresas já mencionadas pelo relator, contra o despacho no 841-2016. Próximo item.